Os católicos paraenses conheceram ontem à noite o cartaz oficial do Sírio 2022. O símbolo da festa foi apresentado simultaneamente na Basílica e na Praça Santuário após a missa da coroação de Nossa Senhora de Nazaré e a volta da imagem original ao Glória. Um momento de fé e muita emoção para todos que estiveram na Basílica de Nazaré. É uma coisa muito emocionante mesmo. A gente pede, a gente agradece, a gente fica, chora porque é demais, é demais. É só a gente mesmo que sente. Pensa nos outros lugares que não tem essa beleza que nós temos aqui. Graças a Deus estamos vivos após essa pandemia horrorosa. Estamos aqui só para agradecer a Deus e a nossa Santinha. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré subiu de volta ao Glória após a celebração da missa pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. A celebração foi marcada pela coroação de Nossa Senhora, considerada rainha, mesmo na simplicidade da figura materna. Em seguida, as luzes da Basílica se apagaram para anunciar o cartaz do Sírio 2022. A gente vê uma cidade viva. É essa forma que Maria de Nazaré quer que os seus filhos estejam. Ou seja, com a cidade viva, as pessoas nas ruas, convivendo de forma fraterna. Então, pegando todo o simbolismo do trajeto do Sírio com as pessoas nas ruas, como se fosse a procissão viva. É isso que a gente pretende com esse novo cartaz do Sírio 2022. Momento de renovar a fé e a esperança de que este ano tem Sírio outra vez. A gente está com essa fé, com essa confiança forte, que a pandemia será superada e que nós vamos conseguir realizar o Sírio presencial da forma tradicional. E ficou lindo o cartaz, né? E olha só, segundo a diretoria do Sírio, serão impressos, nesse ano, aproximadamente 900 mil exemplares. E olha só, segundo a diretoria do Sírio 2022.